E se um dia eu não pudesse Nunca mais te ver Nem que eu quisesse Aprenderia a te esquecer Todos os dias Todas as horas vazias Tardes e noites E madrugadas Longas e vãs Todos os domingos Todas as manhãs Todas as cores Todos os sonhos Tudo é silêncio Tudo é ausência Tudo é ilusão E se outro dia Eu te dissesse Que não quero mais Que já não sinto O que sentirá Um tempo faz Como seriam Noites e dias Dois Cheios de gente Cheios de festa Cheios de sol Como seriam Todas as manhãs Quem cantaria Novas canções Como seria Tudo tão triste Se fosse assim Se fosse assim Ah 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 Amém.